Olá aprendiz, aqui é professor Tiago Benedetti, temos aqui mais uma aula sobre aprendizagem consciente e por aqui a gente vai falar hoje sobre qual a diferença de estudar com foco e sem foco, usando uma ilustração, usando um desenho esquemático que vai ser mais didático para você. O objetivo dessa aula é mostrar a diferença entre o estudo focado e o estudo desfocado e aí junto disso, claro, te dá algumas orientações de como lidar com o desfoco, caso você tenha problemas para sustentar o teu foco e acabar enrolando na área de estudar, se você tem ali problemas de desvio de atenção, se você de repente a partir daí procrastina teus estudos, enfim, tudo isso entra em pauta e a ideia hoje é falar sobre problemas e soluções nesse contexto. Bom, então deixa eu abrir aqui o meu quadro com você, para a gente rabiscar junto esse negócio. Então olha só, coloquei aqui com foco e sem foco, então a gente vai falar de estudo, certo? De estudo com foco e sem foco. E aí para essa nossa fala, vamos utilizar o seguinte, eu vou usar aqui um esqueminha mais ou menos assim. Imagina que o estudo com foco, a gente vai traduzir ele num desenho mais ou menos assim. Imagina que eu tenho aqui uma bolinha, outra bolinha e que essas bolinhas representam as etapas que eu estou cumprindo no meu estudo, certo? Em termos de etapas mesmo e claro, associado a isso eu tenho tempo. Então digamos que tudo isso aqui representam etapas do meu estudo, que eu vou cumprir, por exemplo, em uma hora de estudo. E aí se eu estudar com foco, digamos que essas etapas envolvem aula, estudo de teoria, leitura, produção de anotações, de repente resolver questões e a partir das questões atualizar as minhas anotações, alguma coisa assim. Então se eu estiver estudando com foco, sabe o que acontece? Isso aqui, deixa eu pegar uma canetinha azul e aí se eu estudar com foco, o que acontece é isso aqui. Eu compro esse primeiro estágio, compro o segundo estágio, compro o segundo estágio, o próximo estágio e por aí vai. Pronto, estudei. É isso. Usei minha uma hora. Só isso, tá? Cumpri as coisas com foco. Agora, tá, não entendi nada. Vamos entender agora usando o segundo desenho. Repara só. Digamos que estudar sem foco é a mesma coisa. Digamos que eu tenho lá as mesmas etapas por cumprir. Eu tenho uma videoaula para assistir, um PDF para ler, anotações para fazer, questões para resolver e aí depois das questões eu vou lá e atualizo o meu material de estudo. E eu tenho supostamente essa mesma uma hora. O que vai acontecer? Se eu estudar sem foco, eu vou ficar passível de sofrer desvios nessa minha linha. Repara que estudar com foco é uma linha reta, praticamente. Agora, o que é estudar sem foco? Vou botar aqui de verdinho algumas coisas. Essas coisas de verdinho que eu estou colocando aqui são o quê? São distrações. Imagina que quando eu tenho o meu estudo sem foco, o problema geralmente está no meu ambiente que causa distrações. Digamos que eu estou estudando e o meu celular está ali, está com a tela acesa e ele está apitando mensagens. Digamos que eu estou estudando e perto de onde eu estou tem pessoas conversando, tem barulho. Ou tem uma pessoa com quem eu estou interessado em falar. Digamos que eu estou estudando e tem uma televisão ligada, tem um som que eu estou ouvindo. Digamos que eu estou estudando e tem gente passando, tem alguma coisa acontecendo, certo? Então, o ambiente tem uma interferência muito grande na sua capacidade de foco. Digamos que você está estudando e você não tem água, você está com sede. Qualquer coisa que sirva como distração vai basicamente arrebentar o teu foco. Então, imagina que cada bolinha verde dessa é uma distração. E a principal delas costuma ser o celular, tá? Então, vamos pensar aqui. Se eu for estudar sem foco, digamos que eu tinha que fazer lá a minha aula, só que aí de repente eu venho para cá, aí eu me distraio isso aqui, aí eu me distraio para cá, aí finalmente eu chego aqui numa leitura. Eu cumpri uma primeira etapa, só que repara o zig-zag que eu fiz aqui. Olha a minha atenção como é que foi. Não é uma linha reta. Então, entre uma coisa e outra que eu estou fazendo, eu estou me distraindo. E aí o que acontece? Na minha próxima etapa agora, eu tenho que tentar fazer a leitura e produzir anotações. Aí eu venho para cá, aí de repente eu entro aqui na rede social, aí eu faço não sei o quê, aí volto aqui para estudar. E aí depois acontece o quê? Ah, depois eu me distraio por aqui, e aí eu continuo estudando. Aí de repente eu me distraio por aqui, aí me distraio por aqui, e aí sim eu termino de fazer o que eu tinha que fazer. O que aconteceu aqui nesse meu estudo sem foco? Aqui nesse meu estudo sem foco, eu estudei. Só que eu levei, digamos, três horas para fazer uma coisa que eu teria feito em uma aula. Então, primeiro ponto. Quando a gente estuda sem foco, a gente gasta muito tempo. E aí deixa eu te falar uma coisa. As pessoas me contratam o tempo todo para que eu faça plano de estudo para elas, certo? E a principal causa da contratação, o principal argumento das pessoas é eu não tenho tempo para estudar. E aí quando a gente começa a analisar a abordagem, os métodos e o comportamento desses estudantes que dizem que não tem tempo, na verdade eles têm. Só que é um tempo mal utilizado. Então, se eu estudo sem foco, o que acontece aqui? Eu tenho problemas na minha gestão do tempo. E aí, normalmente, eu levo muito mais tempo para fazer uma coisa que eu faria rapidamente. Então, quando eu digo para alguém que dá para estudar em 40 minutos um conteúdo novo, as pessoas ficam assim, credo, como? Não dá. Só que assim, se você estudar sem foco, realmente não rola. Agora, 100% focado, em uma linha reta, aí você consegue, certo? Outro problema que acontece muito. Aqui no meu desenho, nesse meio esqueminha, eu coloquei aqui que no final das contas a pessoa chegou no final do processo. Mas sabe o que acontece realmente? Normalmente, normalmente, o que eu mais vejo é isso aqui. Digamos que eu vou botar aqui uma distração, certo? O que acontece? A pessoa começa a estudar, aí ela vem, cumpre aqui essa primeira parte, enrola aqui, enrola ali, aí estuda mais um pouquinho, aí se perde de novo aqui nessa distração, se perde nessa, e às vezes, por aqui a pessoa fica e se perdeu. Então, o que acontece aqui? Aqui acontece o abandono do estudo. Então, tem muita gente que começa a estudar e interrompe. Interrompe no meio do caminho, porque de repente pegou ali o celular, entrou numa rede social, começou a ver o negócio, escreveu o negócio, curtiu os negócios, e quando vê a pessoa, largou. Ela fala, me perdi aqui, e quando vê, desanimou, desmotivou e largou o estudo. E aí, esse abandono, ele está relacionado a quê? Está relacionado, muitas vezes, ao que a gente vai chamar de comportamento de procrastinação, que é quando você se envolve em uma outra atividade e deixa de fazer aquela atividade mais importante que você deveria fazer, certo? E muitas vezes tem a ver com o que é isso aqui? Tem a ver com motivação, certo? Às vezes, você está estudando um conteúdo lá que você não vê motivo para estudar, você não vê recompensa, você não vê benefício. E aí, de repente, você está com o seu celular do lado, e você é um ser humano. Os seres humanos são sociais? Os seres humanos gostam de outros seres humanos, não é isso? E aí, de repente, o teu celular, ele, para você, não é só um aparelho. Ele é, muitas vezes, uma ferramenta para socializar com outras pessoas. E isso, para você, que é um ser humano, tem muito valor. Falar com alguém, para você, tem recompensa. É benéfico. Então, pegar teu celular é muito mais legal, é muito mais motivador, e, aparentemente, muito mais recompensador do que estudar. Então, o estudo sem foco te leva a esses comportamentos, certo? E aí, basicamente, temos o problema. E a solução qual é? Como é que eu entro ali na minha linha reta? A solução, em essência, é, basicamente, você criar um ambiente que ajude você a estudar. O ambiente limpo de distrações. Porque o que acontece? Quanto mais distrações você tem no seu ambiente, e, principalmente, o celular, mais fácil é você se perder nesse caminho. Mais fácil é você se envolver com outras coisas. Então, às vezes, o simples fato de saber que lá no seu ambiente existe o teu celular, o simples fato de lembrar da presença dele ali, dele estar ali facilmente acessível, isso, por si só, já fica lá criando, dentro da tua cabeça, uma vozinha, um monstrinho. E esse monstrinho fica falando, dá uma olhada, olha lá, olha lá. E fica desviando a tua atenção, certo? Então, o jeito certo de estudar, para manter teu foco, é fazer o quê? É ter um ambiente mais, digamos, desestimulante, para você se desfocar. Um ambiente neutro, limpo, sem bagunça, sem muita coisa, onde você está numa mesa estudando, e a única coisa que tem ali é o teu material de estudo, só. Tudo ali à mão, para você não levantar. Um copo d'água, para se você ficar com sede, você não ter que levantar, porque às vezes, você está com sede, aí você vai lá e vai tomar uma água, e no meio do caminho você se perde, e não volta mais. Ou você engaja em outra coisa. Então, basicamente, você tem que ter um ambiente, assim, que seja livre de possíveis distrações. E aí é interessante você dar uma olhada, e fazer essa análise crítica no teu ambiente de estudo, e pensar o seguinte, quantas coisas que tem aqui estão aqui para ferrar com a minha distração. Então, é isso que você tem que olhar. Certo? Esse tipo de visão te ajuda a modular melhor o teu foco. Outro ponto que te ajuda muito é você estabelecer para você prazos e metas. Então, se você tem que estudar por uma hora, por exemplo, você tem que estabelecer na tua cabeça, e se você quiser, é até muito melhor você pegar uma folhinha e estabelecer ali um checklist pra você cumprir nessa uma hora. Então, nessa uma hora, eu vou assistir essa videoaula de 15 minutos, e aí vou fazer anotações da videoaula, e aí vou ler o texto, e aí vou fazer cinco questões, e não sei o quê. E aí você estabelece isso pra você forçar teu cérebro a entender que você tem etapas pra serem cumpridas, o que favorece o teu envolvimento. E mais do que isso, você precisa linkar com tudo isso, relacionar com tudo isso o benefício. Certo? Lembra, estudar é investimento de tempo. E de todo investimento que você faz, de qualquer investimento que você faz, o que você quer? Você quer retorno. Qual é o retorno que esse teu estudo vai te dar? O retorno, basicamente, é o quê? É o benefício. O benefício é o quê? É uma questão que você vai acertar no Enem? É uma questão que você vai acertar na tua prova do concurso? É um conhecimento novo que vai facilitar a tua vida? É um saber novo que vai evitar um problema? É algo que vai te dar dinheiro? Às vezes, é um conteúdo inútil que você julga inútil na escola, mas é um conteúdo que, pelo menos, vai salvar a tua pele de uma recuperação, que vai evitar que você atrase tuas férias porque você tem que ficar na escola fazendo prova, ou que vai evitar que você tenha atritos na tua família porque você não teve um desempenho. Então, o benefício, ele pode ter uma via positiva, ele pode ter uma via negativa. O fato é, estudar só vai te fazer bem. Então, lembra disso. É sobre desenvolvimento pessoal, é sobre você melhorar como pessoa, é sobre você ter a dignidade de superar alguma coisa e aprender algo novo. Então, você precisa se apegar nisso. Só consegue ter motivação para estudar e daí gerar um comportamento disciplinado e focado quem vê motivo no que está fazendo. Dificilmente você vai ter foco uma coisa pela qual você não tem motivo, pelo qual você não vê retorno ou benefício. Então, muito importante você ter isso estabelecido. Então, para você melhorar seu foco, você precisa ter uma rotina organizada, ter um padrão de estudo, ou seja, estudar mais ou menos no mesmo tipo de ambiente, com as mesmas ferramentas, mais ou menos no mesmo horário, num horário que seja adequado para você, numa condição adequada, hidratado, com teu sono em dia. Lembra que o teu sono, o horário, a tua motivação, teu nível de atenção, a hidratação, a alimentação, tudo isso afeta a tua capacidade de foco. Foco não é uma coisa que simplesmente aparece, ela é construída, o foco é construído por comportamentos, hábitos e ambiente. Então, fazendo tudo isso, você consegue estudar com foco. E aí, deixa eu voltar ao quadro até para mostrar um detalhe. Quando você é uma pessoa que, de fato, construiu o ambiente e criou condições para o foco, pode acontecer isso aqui. Pode acontecer de você ter um ambiente com algumas ainda, algumas possíveis distrações. Ainda assim, o teu caminho não se desvia. Então, o que é uma pessoa realmente focada? É aquela pessoa que, mesmo num ambiente, com essas distrações aqui, chamando atenção, essa pessoa, ainda assim, mantém o caminho reto. Ela, ainda assim, segue o que tem que fazer, faz o que tem que ser feito, sem aquele comportamento infantil, de criancinha, de fazer só o que quer. Lembra que, às vezes, a falta de foco também reflete isso. Às vezes, mentalmente, você é só uma criança mimada que quer, simplesmente, desviar a tua atenção e fazer só o que você gosta. Mas, se você está aqui me assistindo, provavelmente, você já passou toda essa fase cronologicamente. Então, está na hora de assumir essa postura, deixar de ser uma criança mimada que só faz o que quer e aprender que você tem que fazer o que tem que ser feito com o comportamento de um adulto. Tá bom? Então, toma na cara, né? Essa crítica construtiva. Então, é isso. Beleza? Então, essa é a nossa aula sobre foco e desfoco, né? Que, baseado nesse desenho, eu achei que fica interessante, fica bem didático. Vi um esquema desse no perfil do Dan Cowie, que é um escritor que trabalha muito com com sketch, né? Que é, basicamente, você pegar uma informação e tornar ela mais visual. Ele fez um esqueminha parecido com esse e eu achei isso super didático e quis trazer aqui para você para melhorar a tua vida de estudante. Tá bom? Espero que isso tenha contribuído. Se você tiver algum comentário, alguma fala, alguma consideração, por favor, deixe aí nos comentários e a gente se vê num próximo vídeo.